Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso, ateliê, ateliê sempre, agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência em todo o Brasil e hoje dia 29 de novembro é aniversário do nosso querido Caio, um beijo pra você Caio, que você aproveite muito o seu dia, você que é um cara sensacional, que tá sempre acompanhando a gente nas nossas viagens e o Caio tá muito feliz com a viagem, com a vitória do Corinthians ontem, Caio, tá feliz da vida o Caio, nosso querido corintiano Caio, parabéns Caio, comemore o seu aniversário e a vitória do nosso Corinthians. Bom, é o seguinte, o Sérgio acordou cedo, veio especialmente aqui pro nosso programa, ele não me deu bom dia, ele não me deu bom dia, só que ele falou, rô, 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 falei, que isso, Sérgio? Ele falou, é Natal. Que peça bacana, me fala um pouco dessa peça, Sérgio, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal de casa. Esse é o Papai Noel Cone, uma peça que fez um super sucesso na Mega Artesanal, por isso a gente trouxe hoje pra fazer um passo a passo ao vivo e a cores. Fácil? Facílimo, nada costurado, tudo na cola, vai ser mamão com açúcar. E eu tô vendo aqui que o Sérgio fez questão de trazer muitas ideias de Natal pra inspirar vocês e deixar a casa de vocês ainda mais linda nesse Natal. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou rodar uma aula que eu gravei com a Fabrícia, uma aula de costura linda, por sinal, e na volta eu tenho o Sérgio aqui aguardando vocês. Roda aí! E aqui estamos no Ateliê da Fabrícia. Viemos especialmente aqui em Santo André, um lugar incrível, onde ela recebe as alunas também e vai trazer uma peça de Natal, Rol, 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 é isso, Fabrícia? Isso mesmo, uma estrela pra pendurar na ponta da árvore, feita de técnica, com enchimento, olha que coisa fofa. E você pode usar só retalhos, gente, não precisa comprar tecido, que ela fica linda de qualquer jeito. E o legal, né, que nesse espaço da Fabrícia, depois a gente vai mostrar com calma um pouco do que acontece aqui, as aulas, né? A Fabrícia tava me falando que muitas alunas vêm aqui pra preparar suas peças, né? E o que que as alunas mais estão gostando de trabalhar com o patchwork, Fabrícia? Ah, tá. O patchwork tá forte, gente. O pessoal tá fazendo muita peça pra beber, muita peça pra presentear, bolsas, tá voltando, né? Porque tinha dado uma parada nas técnicas e agora a técnica tá com tudo. Ótimo! Bora pra nossa aula, depois a gente vai mostrando mais esse espaço aqui. Vou passar todos os endereços, contatos pra você, quem sabe, vir aqui fazer uma aula com a própria Fabrícia aqui em Santo André. Gente, ó, vocês vão receber um PDF, tá? Das medidas, né? Vai liberar. Eu fiz um moldezinho. Existe réguas, tá? Existe réguas pra isso, mas eu gosto de trabalhar com molde porque é mais fácil. Perfeito. Eu liberei lá o moldezinho da pequenininha e da grande, porque a pequenininha... Ótimo! Ela... Você pode fazer o porta-guardanapo, que fica uma graça, ó. Lindo! E aqui, ó, a gente colocou uma argolinha e colou com cola quente. Ó, eu nem desvirei, só cortei com a tesoura de picote. Olha o acabamento legal, né? E dá um efeito bem legal na mesa também, né? A técnica é a mesma? Mesmo que os tamanhos variam, é o mesmo passo a passo pra preparar as peças. E essa grande, eu fiz com esse molde maior, que é a da ponta da árvore, mas podem fazer a pequenininha também pra fazer enfeite de árvore, né? Pra pendurar. Então, o que que eu fiz, ó? Eu risquei e cortei com um centímetro. A margem, né? A margem. Ó, deixa eu mostrar aqui certinho, ó. Eu risquei e cortei com um centímetro na régua, tá? Com cortador, pode usar tesoura também. A pequenininha, a mesma coisa. E aí, eu fui usando retalhos, gente. Aqui, eu usei retalhos de sobra de peças que eu trabalhei agora pro Natal. Estampas variadas, né? Estampas variadas, tá? E aí, a gente vai juntar uma com a outra, ó. Frente com frente. E eu vou usar pé de máquina, tá? Ó. Aqui, usa bem o pé de máquina, tá? Na costura reta. Acerta bem aqui. E... Costura. É... Pode diminuir um pouquinho o ponto da máquina, tá? Ó. Pode costurar no dois. Ambition 620. Já vou falar dessa, hein? Sonho de consumo aí, essa FAF. É. Ambition 620 com transporte duplo integrado. Essa máquina, ó. Depois que eu venho, que eu costuro, eu abro. Abra, tá. Pode passar no ferro, tá, gente? É que pra gravar aqui, a gente... Ó. Vim aqui. Vim aqui, pego a outra pétala, né? A outra ponta da estrela. Mesma coisa. Eu percebo que você nem precisa alfinetar. Vai direto, né, Fabrício? Vou dizer, caso tenha dificuldade, dá uma alfinetadinha e tal. Quem tem dificuldade, alfineta. Ó. Vem para um centímetro antes, tá, gente? Essa paradinha aqui. Quando chega na terceira pétala, você já dá uma paradinha. para as costuras se encontrarem aqui. Ah, um centímetro antes é um segredinho. Tá. Porque senão vai encavalando todas as costuras. Ó. E aí continua abrindo a costura na parte de trás. Isso mesmo. Faço ferro. Eu faço três e venho e faço três. Eu vou, faço uma parte e depois eu faço a outra. Ó. Dá tempo ainda de você preparar suas peças de Natal. Rô, rô, rô. Depois eu vou mostrar que a Fabrícia tem muitas sugestões de Natal. É hora da gente preparar as peças de Natal. Para decorar a nossa casa. Ou até mesmo para vender, né, Fabrícia? Sim. Ganhar um dinheiro. É hora de ganhar um dinheirinho. Final do ano, tá aí, né? É. É o que eu falo para as minhas alunas, gente. É a hora de juntar os retalhos. Ganhar um dinheirinho. Para as pessoas que compram, que gostam de decoração. Para montar a mesa posta. Isso tudo é válido. Ó. Venho e vou juntando. Eu sempre começo a costura de lá para cá. Eu nunca começo daqui para lá. Para ela ficar no mesmo... Se fosse no mesmo sentido, né? No mesmo sentido, é. E a Fabrícia comentou dos moldes, né? Que ela liberou. Estarão no nosso site, atelinatv.com.br, gratuitamente. Para que você possa preparar. Existem réguas, né, gente? Para isso. Mas, é... Nem todo mundo, né? Tem condição para comprar régua, esse tipo de coisa. Então, eu ensino a fazer o molde para facilitar aí para as pessoas que têm até dificuldade de encontrar, né? Ótimo. Ó. Fiz uma parte e fiz a outra. Opa. Ó. Agora, a gente vai juntar as duas peças. Nessa junção, que tem que ter um cuidadinho maior. Então, eu coloco frente com frente, eu acho o miolo da minha estrela e posiciono exatamente com o miolo da outra parte. E aí, coloco o alfinetinho. Para a minha costura, passar exatamente nessa junção da estrela aqui, ó. Vou até mostrar com a caneta mágica, ó, bem nesse miolinho. Tá, gente? Porque a estrela tem que ficar com o miolo bem encaixadinho. E venho para a máquina. Agora sim, você está costurando em cima daquele risco de um centímetro ou não? Não, eu estou usando o pé da máquina como guia. Como referência. É. Se eu quisesse usar como guia, eu teria que riscar todas as pétalas. Ótimo. Tá? Ó. Mas como eu não... Não há necessidade. Não há necessidade. Se usar o pé de máquina com perfeição, não precisa. E vocês aí estão gostando da aula da Fabrícia? Quero todo mundo participando lá no nosso The Instagram. Gostaríamos muito de saber se tem gente do ABC agora acompanhando a aula. As alunas da Fabrícia estão aí? Manda um beijo para ela. Não esqueça de falar de que parte do Brasil estão assistindo. E quem tiver dúvidas em relação a essa estrela, em relação a aula da Fabrícia, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu tenho certeza que ela vai responder com muito carinho lá no arroba.atelina.tv. Ó, gente. O importante é esse encontro aqui, ó. Essa junção aí. Ainda dava para melhorar. Não ficou ainda bem como eu queria. Mas, ó, essa junçãozinha é o mais importante da estrela. Agora eu vou montar a outra, porque a gente precisa de duas partes. Ó, porque ela é dupla face. Ótimo. Tá? E é retalho mesmo, gente. É. Eu peguei a minha caixa de Natal. E aproveitamento de materiais. E aproveitei. Enquanto a Fabrícia vai costurando, eu quero mostrar a máquina para vocês, a Ambition 620, com transporte duplo integrado. Ela tem 136 pontos utilitários, flexíveis e decorativos. Os pontos são muito bacanas, preciosos e perfeitos para qualquer tipo de tecido. Ele tem muito maior rapidez e aperfeição no seu acabamento. Ele também permite costurar sem o pedal. É claro que o pedal faz parte da máquina. Então, você que está acompanhando o nosso programa, que é uma máquina com botão Start-Stop, controle manual de velocidade. Uma máquina que tem 136 pontos decorativos. Que tem também aí o transporte duplo integrado. É uma máquina FAF. Recentemente, eu estive em Houston, nos Estados Unidos. E lá a gente sabe como a FAF é famosa. Não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. E, para a nossa alegria, quem distribui a FAF no nosso Brasil é a Singer. Trazendo para todos nós muito mais garantia e muito mais segurança na hora de adquirir um bem, uma máquina dessa da FAF. Sonho de consumo no Natal. Ho, ho, ho! Você que quer informações, acesse o site faf.com.br. Lá você vai conhecer a Ambition 620 e as outras máquinas da FAF, repito, distribuídas pela Singer, que traz para você garantia e segurança. E na hora que você for entrar no site, não esqueça de colocar o cupom ATELIERNATV para ter um desconto extra. Pode parcelar a sua máquina e você vai poder adquirir diretamente da FAF barra Singer. O site está aí, ó, faf.com.br. Aproveite, porque tem coisas muito boas. Máquinas e acessórios também, né, Fabrício? O pessoal acaba utilizando dos acessórios da FAF para criar lindas peças de patchwork, costura criativa, peças natalinas, enfim, artesanato variado. É uma máquina forte, né? Então, ela aguenta muita coisa. Ó, gente, estou com as duas partes costuradas. Agora, eu vou juntar uma com a outra. E eu vou desconstruir ela para ficar diferente. Ó, eu não vou casar tecidinho com tecidinho, sabe, as estampas. Eu quero ela bem patchwork. Vai juntar frente com frente e vai passar uma costura toda ao redor. Tem algum segredinho para juntar elas? Sim, ó, os encaixes da costura aqui, eles têm que ficar costura com costura, tá? E a pontinha também. Aí era bom alfinetar? O que você indica? Indico alfinete, gente. É porque eu estou acostumada, ó, eu estou acostumada a fazer muito isso. Mas o pessoal alfineta sim. E eu vou começar deixando uma aberturinha. Seguindo o pé de máquina sempre, tá, gente? Ó, eu venho até o encontro das costuras e faço a volta. Deixa a agulha abaixada. Deixa a agulha abaixada da máquina. Ótimo, para facilitar. Vem, encaixa as pontas. Sempre pé de máquina. Agulha abaixada novamente, ó, encaixo os tecidos. Ajeita ali tudo, né? É, ok. E vamos fazendo toda a volta da estrela. Ó, encaixando as pontinhas. Eu vou repetir a mesma coisa se fosse nos menores, né, Fabrícia? Só repetindo. A mesma coisa. Porque a Fabrícia liberou moldes de diversos tamanhos e você pode preparar essa estrela também em diversos tamanhos e a técnica é sempre a mesma, né? Sim. E no molde também tem, gente, uma coisa... Ah, eu liberei a estrela de cinco pontas também, porque é difícil de encontrar esse molde de estrela de cinco pontas. Ó, a Fabrícia liberando. Vamos já colocar, falando disso, o de Instagram dela, porque tem as aulas da Fabrícia aqui na região de Santo André. Vou deixar aqui, ó, é Fabi Patchwork, pra vocês saberem do endereço, pra vocês saberem da agenda de aulas, né? São várias alunas vindo do ABC fazer aula com ela e aqui também tem venda de alguns tipos de materiais também no seu espaço, principalmente pras alunas, né? Tem bastante tecido, tem bastante acessórios, cursores, alças, lembrando que a gente tem uma fábrica de alças, né, gente? É, eu vou até colocar o de Instagram também, que é alças bolsas. A Fabrícia, né, viu a necessidade de criar alças diferentes pra bolsas e acabou criando esse material que acaba auxiliando também na preparação das peças, né? A gente cria, às vezes precisa de uma alça diferente, então a gente desenha, é, às vezes as meninas pedem, né, ah, eu queria uma alça diferente, assim, assado, a gente faz o designer e fabrica a alça. Ótimo. E aí dá pra adquirir pelo de Instagram também todas as informações das aulas da Fabrícia, assim como também das alças que ela fabrica. Muito bom. Ó, deixei, dei toda a volta e deixei uma aberturinha pequenininha, tá, gente, pra encher. E uma das pétalas, ou um dos lados. E uma das, é, das pétalas, eu chamo de pétalas. E eu vou dar um piquezinho. Vamos com a estrela. Só num dos lados, aí que você vai encher. Ó. Ah, em todas elas. Em todas elas, pra ela poder desvirar, senão ela não desvira. Ela fica repuxada. São essas dicas importantes, essenciais, que a gente adora que os professores trazem, né? Que na hora que você for preparar a sua estrela, você vai saber. É, pra deixar ela perfeitinha. E aí, eu tiro essa ponta também, ó. Porque eu não preciso desse excesso. Tá. Agora a gente já pode desvirar ela. Tá. Ó lá, momento de expectativa, hein, Fabrícia? Todo mundo tem dificuldade na hora de desvirar, gente. É assim, ó. Você puxa, é, fazendo ela escorregar. Porque senão ela pode estourar, sabe? Na hora de desvirar uma peça, uma bolsa. E vou tirar todas as pontinhas agora. Ó. Agora a gente vai encher ela. Eu uso fibra siliconizada, tá? Então, você enche e depois de cheio, prende uma fitinha aqui, ó, pra poder amarrar na árvore. Tá segurada, né? E eu venho, eu até vou mostrar rapidinho e coloco um botãozinho aqui. Aí pra dar uma decoração. Ó, eu coloco no zigue-zague, tá, gente? Ó, é bem rapidinho. Depois dela costurada ou não? Depois dela costurada. Depois com enchimento ou antes? Antes. Antes do enchimento. Antes do enchimento. Legal. Coloquei ela aqui, baixei o pé. Esses botões, gente, o espaço deles, a máquina já é programada pra... Própria pra isso, né? É, o zigue-zague. Só não deixa andar. É super fácil. Não coloca o botão de outra forma. E dá um acabamento interessante também, né? Aí depois de cheinho, o botão fica ali. Olha que graça. Tava decorando. Como é que é? Ó, ho, ho, ho. Mais uma vez, vamos colocar o Fabi Patchwork. O deíssimo da Fabi. Gostaria muito que todos vocês prestigiassem o trabalho da Fabi. Que, repito, pra turma do ABC, aulas aqui no ateliê dela. Tava até comentando com ela nos bastidores. Depois de tanto tempo de pandemia, todo mundo esperava pelas aulas presenciais. E aqui no ateliê da Fabi, temos aulas presenciais pra você que quer trabalhar com costura criativa, com patchwork. Então venha, tenho certeza que você vai gostar bastante. E mais uma vez, lembrar do site da FAF, hein? Você tá procurando a sua máquina de costura FAF? É no próprio site faf.com.br. É essa máquina aqui que a Fabi se utilizou. É a Ambition 620 com transporte duplo integrado. Ela traz 136 pontos decorativos. Ela tem cortadora automática, rapidez nos seus acabamentos, botão Start Stop, controle manual de velocidade. É uma máquina que aguenta a costura, uma máquina exclusiva da FAF, distribuída pra Singer aqui no nosso país. E no site da FAF, vocês vão conhecer as inúmeras máquinas que a FAF tem no nosso país. E não esqueçam de colocar o cupom ATELIATV, que vocês também vão ter um desconto extra pra lá, especial. Agradecer demais a Fabi, vamos ficar com imagens do ateliê dela. A gente volta para os estúdios. Um beijo pra Fabrícia. Bom, é o seguinte, daqui a pouco tem o Sérgio aqui, vai ensinar uma linda peça. Papai Noel, ho, ho, ho. Mas eu quero rapidamente lembrar que tá rolando Black Friday ainda no site da Eva e Eva. Você que gosta de um tecidinho, corre lá porque temos quantidade limitada também. É o Black November, que continua no site da Eva e Eva, com promoções imperdíveis. Tricoline estampada com até 55% de desconto. Tô falando aí de tecidos a partir de R$ 15,00 o metro e R$ 0,75. Além de que você pode ter frete grátis, hein? Para as regiões sudeste, acima de R$ 99,00 as compras. E o frete grátis para a região sul, nordeste e centro-oeste, para compras acima de R$ 149,00. Além de pontos em dobro no Clube de Vantagens. Então você que gosta de um tecidinho, corre pro site porque é somente até esta quinta-feira, né? O Black November, que a gente fala, e em quanto durarem os estoques. Porque às vezes você fala, vou deixar pra amanhã, chega lá aquele tecido que você tanto gosta, não tem mais. Outra coisa importante, hein? Parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Então é Black November, é Black Friday de verdade. O site está aí, www.evaeeva.com.br Aproveite que você pode ter frete grátis e desconto de até 55%. É muita coisa. Então você que está acompanhando o nosso programa em São Paulo, pessoal que assiste no Rio de Janeiro, eu sei que muita gente acompanha em Minas Gerais, ABC aqui o pessoal assiste, litoral, pessoal do Nordeste, todo mundo corre pro site porque é Black November, lá no evaeeva.com.br. Agora sim, Sérgio, roo, 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 bora pra nossa aula. Depois eu prometo que eu vou mostrar as inúmeras lindas peças que você trouxe. Sugestão de Natal, né, Sérgio? Maravilha, é a melhor época do ano, né? Pro artesão é uma festa sem fim. Bom, vamos fazer nosso Papai Noel Cone, é muito fácil de fazer. Você vai conseguir o molde no site da Arte.com.br. Como a gente já fez essa peça na Mega Artesanal, lá ao vivo, então o molde está na aba de moldes da Mega Artesanal. Tá. É só buscar lá. Com o molde em mãos, se consegue recortar já todas as peças, pra facilitar a sua vida, deixa tudo recortadinho. Feltro, vamos trabalhar em feltro, né, Sérgio? Feltro. Tá. Feltro da Arte.com.br. Ó, pra começar, a gente cortou esse cone. No molde, ele vem só metade, a gente já corta ele dobrado, pra que ele seja uma peça só. Nós vamos usar cola quente muito... Então, também, você pode usar cola quente da Arte.com.br, que é uma cola de qualidade. Ó, dobrou. Eu vou passar de uma vez. E começa colando de baixo. Aqui, já vai sair o nosso cone, que é a base do nosso Papai Noel. Agora, a gente vai encher usando fibra sintética. Super fácil até agora, olha aí. Super. Começa colocando pouquinha fibra, que é pra encher bem a ponta. Não façam como este professor, que já trouxe pronto, e ficou com a ponta meio falhada aqui. A ideia é empurrando aos pouquinhos. Exatamente. E aí, você vai encher ele todo. Aí, nós vamos fazer o fuchico. Um alinhavo. Exatamente. Que é o alinhavo, que é o que vai fazer fechar a boca do nosso cone. Eu já fiz todo o processo aqui. E agora, a gente fecha. Não precisa fechar total. Porque ainda tem uma base que vai aqui embaixo, pra dar o arremate do nosso Noel. Deixo o suficiente pra uma moeda de um real. Pra segurar ali. Que é a medida ideal. Do fechamento ali. Exatamente. Nesse momento, você vai ver se o seu Papai Noel tá bem cheinho, ou se ele precisa de mais um pouco de fibra, pra virar essa coxinha. Olha a diferença, né? Quando você decora ele sem nada, né? Olha que impressionante que fica no monitor, no vídeo, a gente olhando o cone sem os acessórios, né? Que aí que acho que é a parte criativa, né, Sérgio? Exatamente. Da gente explorar também os materiais da Arte Ponto e acabar decorando esse Papai Noel. E aí uma coisa que eu venho falando muito, né, Sérgio? É de trazer as crianças, né? Nesse momento legal. Traz o filho, o neto, o sobrinho. Fala, vamos decorar junto o Papai Noel. Vamos fazer um momento aí, esse momento de família, que eu acho que é importante também no artesanato, né, Sérgio? Essa peça é ideal pra ensinar a criança, porque é só tesoura e cola. Não precisa de costura na máquina, nada. Então, ela é muito simples. Acaba sendo muito fácil. Muito, muito, muito. E a criançada adora, né? Sim. É decoração de Natal, né? Então, eles fazem a festa. Pronto, já temos uma coxinha. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Nós vamos usar um papelão, a princípio, que vai ser a base. Eu cortei de uma caixa mesmo, reciclado. Aí a gente recorta no feltro, com folga e um pouco de cola. Nessa hora, pra ficar mais assentadinho, a gente dá vários piques a volta toda e nós vamos... Pra poder envolver ali. Exatamente. Aí, ele vai... A gente passa a cola bem na borda do papelão. E é papelão, todo mundo tem aí no supermercado, na feira, acha tudo que é um lugar barato, de graça, né? E nós vamos dobrando essa abinha do feltro pra dentro. Ela dá um acabamento bem bonitinho. Eu já trouxe uma totalmente colada. Nós já temos a estrutura total do nosso Noel Cone pronta. Que é a base dela. Exatamente. A coxinha, que é o cone e a base. Coxinha, nossa, é um coxão, podemos dizer assim, né? Coxinha, coxinha de quilos. E a mesma ideia, né? Ou seja, aí foi feita pra menor. O que vai mudar é o tamanho do molde. Exatamente. Mas é até aqui, é a mesma estrutura, a mesma ideia, mudando, claro, as medidas. Se você puxar o molde lá do site da Art. Você pode reduzir, né? Fazer uma cópia reduzida, uma impressão reduzida, enfim. E conseguir vários tamanhos. Se quiser ampliar também pra fazer maior, também fica na proporção. ao vivo, meu querido Sérgio, e descobrir de que parte do Brasil o pessoal tá acompanhando hoje o nosso programa. De que cidade vocês estão dando aí a nossa audiência, o carinho e a companhia de vocês. A Rosa, como sempre, todos os dias mandando beijo aqui de Osasco. A Marilda tá acompanhando pelo canal 13 da Clara. Imagina que ela deva ser de São Paulo, né? Canal 13 da Clara Barranete. Que legal, moro muito pertinho daí. Beijo. A Lúcia deve ter falado da aula da Fabrícia, deve morar no ABC. A Daniela falou assim, sou do Rio Grande, assisto todos os dias o programa e coloco até o relógio pra despertar porque eu sou do minhoca. Deus abençoe você e toda a equipe. Curtiram o programa aqui da Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. E a Maísa tá mandando um beijo de Santo André, falou que logo, logo vai ser aluna também da Fabrícia. A Nanica, nossa professora de boneca acompanhando lá de Bombinhas em Santa Catarina, assim como a Andressa que nos acompanha todos os dias mandando um beijo aqui de São Bernardo do Campo. Ela disse que o dia só começa depois do ateliê. Você que tá assistindo o programa hoje, hein? Agora, nesta quarta-feira, conte pra mim e pro Sérgio de que parte do Brasil vocês estão assistindo o programa. Por enquanto, eu tava dando uma olhadinha aqui, Sérgio, nenhuma pergunta. e sim beijos, aí é legal. E o que a gente sempre gosta, né, Sérgio? É pra saber se estão vendo de Curitiba, será que tem gente assistindo hoje do Rio de Janeiro, tem alguém acompanhando o programa do Nordeste, lá da nossa querida Bahia, pessoal que assiste de Recife. A gente sempre adora descobrir de que parte do Brasil estão acompanhando o Papai Noel do Sérgio. Rol, 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 Rol. Dois Papais Noéis. Eu e o que a gente tá fazendo. Vamos seguir com o nosso Noel, fazer o rostinho dele. Bora lá. Gente, eu já tenho tudo recortado, então, nós vamos começar pela barba colando no rosto. Então, o feltro pele vai ser o rostinho do Papai Noel. eu só aplico a cola na barba aqui na na borda de cima e a gente cola aqui em cima. Já temos rosto e barba. O bigode do nosso Papai Noel, a gente vai só pôr um pingo de cola no centro. ele fica com as pontas soltinhas. E para o nariz, a gente vai usar um círculo. Vamos fazer outro fuchico, que a gente é fuchiqueiro. Aí, a gente faz o fuchico, ele vira um saquinho, a gente enche com fibra e arremata, ele vira uma bolinha. e ele fica no tamanho ideal que o nariz do nosso noel. Você sabe que eu uso qualquer linha grossa, para quem tem linha de pipa, eu uso uma linha que é usada para crochê. Tá. Eu ganhei de uma amiga crocheteira, então já viu, né? O artesão não perde nada. Aproveita tudo, né? Então, ó, vira uma bolinha, cola quente, só um pingo no meio e a gente posiciona o nariz aqui. Eu vou aproveitar e vou colocar os olhinhos que são meias pérolas de plástico mesmo, preta para aparecer. Na pressa, a gente cola o dedo, viu, gente? Quem tiver dificuldade, marca com uma canetinha, às vezes, é mais fácil, né? Exatamente, é. Às vezes, a gente usa para, né, um alfinete para marcar no tecido, né, para não correr o risco, ou você pode usar a caneta mágica, E essa hora é bom tomar cuidado com a criança, sabe, que a cola quente é uma beleza para queimar, né? Cola quente é uma bênção para te dar algumas bolhas, já tive várias. Tá calejado, já. Mas elas passam também. A gente fez o fuchico do nariz e eu aproveito para mostrar que eu fiz outro fuchico, eu já trouxe pronto, que vai ser o pompom do gorro do Papai Noel. Então, agora, a gente já vai colar direto, já colamos a base, ela não fica linda, mas o arremate vai deixá-la perfeita. Então, nós vamos passar. que é a parte que ele está envolvendo, né? Colando no paparão. Enquanto ele vai colando, eu vou mostrar os produtos da Arte em Ponto, né? Parabenizar a Arte em Ponto pelos inúmeros lançamentos, muitas das peças que, gentilmente, o Sérgio trouxe aqui. Ele utiliza os produtos da Arte em Ponto, né? E para você que está chegando agora, está rolando novidades para vocês lá no Black November. Então, vocês lojistas, você que tem um ateliê, você que tem um CNPJ, vai poder aproveitar. São mais de 10 linhas de produtos com até 60% na Black November, que vai somente até amanhã. Então, vocês lojistas, vocês que tem CNPJ, aproveite para saber quais produtos estão fazendo parte desse Black November 60% off. Então, é muito legal. Vocês estão vendo aí imagens, né? do stand da Mega Artesanal. A gente faz questão de mostrar para o pessoal que nos acompanha, porque a gente consegue observar a grande variedade de materiais. São mais de 41 linhas de produtos no portfólio da Arte em Ponto, que vocês encontram aí nas lojas de todo o Brasil. Tem aí o pompom, esse pompom colorido, que até o próprio Sérgio vai utilizar em novas cores para vocês. E o legal é, quando você for na sua loja de artesanato, procure pelos produtos da Arte em Ponto, trazendo para vocês, o pompom, a cianinha, entre outros materiais. E aí o Sérgio pode falar melhor que eu para compor o visual do nosso artesanato, para valorizar o nosso artesanato. E o que a gente gosta, é de transformar peças simples com esses materiais da Arte em Ponto, deixando ela ainda para lá de exclusiva, única e especial. Ó, e o QR Code que está aparecendo aí, é direto para o WhatsApp, para aqueles que tem loja, né? E para aqueles que têm ateliê e que queiram comprar o produto da Arte em Ponto com até 60% de desconto. Agora, vocês todos consumidores que acompanham o nosso programa Brasil Afora aí, você vai na loja de artesanato, no armarinho perto da sua casa e peça sim pelos produtos da Arte em Ponto. Vou deixar aqui o número do QR Code para você direto para o WhatsApp, caso você seja lojista e queira aproveitar desta promoção. se não, você vai achar nas lojas de todo o Brasil. Solta as palmas aí porque o Sérgio falou que tem muita qualidade e ele adora os produtos da Arte em Ponto. Eu adoro mesmo, gente, é um incentivo para a gente fazer mais arte. Eu estou colando, já dei uma adiantada, coloquei o cordão de São Francisco aqui para dar um arremate e agora a gente vai colar o mesmo na base do nosso Papai Noel. É ele que esconde tudo o que a gente fizer de errado. Ele é grandão, né? Não, que a gente faça errado, mas e ele dá um efeito interessante. É lindo, né? O cordão de São Francisco é um negócio. Cabe também em toda a técnica. Ele é meio prateado, né? Não sei se dá para ver em casa. Ele é acetinado, assim. Ele dá um brilho, ele é prateado, dá um brilho, tudo a ver com o Natal. também, né? É uma coisa de louco. Ó, aqui ele está chegando bem perto, ó. A gente vai colando. E aqui, nessa base, a gente precisa usar uma fita adesiva transparente, é aquela mesmo que você tem aí na sua casa, para que ela não deixe desfiar a nossa peça. Aí colou, olha, o arremate fica perfeito, e o feltro desaparece olha que lindo, hein? Qualquer imperfeição. Gente, eu fiz aqui uma folhinha de feltro e com a fita pompom, da fita pompom, eu recortei três bolinhas. e é o que a gente vai colar agora no centro da nossa... Olha, como valoriza, né? Cada detalhezinho que o Sérgio vai colocando, ele vai valorizando, né, Sérgio? Impressionante. Olha, que lindo que fica, hein? muito bom. Agora a gente vai só colar o cinto a grosso modo aqui, com um pingo de cola de cada lado, ele fica arrematado embaixo da própria barba do Papai Noel. Agora, fala a verdade, né, pessoal? Que peça interessante para você decorar a sua casa agora para o Natal, principalmente com a sua família. Vocês gostaram da peça? vão lá na Arroba Ateliê na TV, o que eu gosto é das mensagens falando que vão preparar a peça. Que lindo esse artesanato, estou te mandando beijo de Brasília, canal 17, e o pessoal está assistindo de Sapé, lá na Paraíba, e está mandando beijo para você, assim como a Tânia, a Liliana acompanhando de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Bom dia a todos, Limeira está assistindo também, canal 17, a Júlia assistindo de Cataguases, lá em Minas Gerais está me mandando beijo, São Luís do Maranhão, a Mara está mandando um beijo para você, estou amando o programa, a Tânia falando assim, esse professor Sérgio do Tânia, ele é maravilhoso, está mandando um beijo especial, já a Lúcia falou, que capricho, é sempre muito legal, vocês que acompanham o nosso programa, deixar um beijo, um mimo, um carinho para os nossos professores, que isso incentiva demais eles, e se você puder também, lá no nosso The Instagram, chegamos a contar de que parte do nosso Brasil está nos assistindo, a gente adora receber essas mensagens, até também para ter uma ideia, né, de onde o nosso programa está chegando, quais cidades do Brasil vocês estão assistindo, já já vou mostrar as peças do Sérgio, eu queria rapidamente mostrar imagens dos nossos festivais, para que você fique com mais vontade ainda de viajar com o ateliê, nós chegamos domingo de Águas de Lidói, já estamos com saudades, e a ótima notícia é que no ano que vem nós teremos muitos festivais, começando o ano indo para Inhotim, Minas Gerais, imagine você indo para Inhotim, e ainda poder visitar Ouro Preto, que é uma cidade histórica, incrível, linda, isso sim será possível, no ano que vem nós teremos muitas opções de viagens para você, mas essa aí será a nossa segunda caravana para Inhotim, e é legal que todo mundo que está nos assistindo agora, de qualquer parte do Brasil, poderão participar dessa caravana, nós iremos, sairemos de São Paulo no sentido Belo Horizonte, é claro que a gente vai no Mercadão, a gente vai fazer um city tour na linda cidade de Belo Horizonte, e além disso iremos no Museu Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do nosso país, e ficaremos o dia inteiro passeando e conhecendo esse museu, que é muito lindo, esse ano eu tive o prazer de conhecer Inhotim, além de passearmos o dia inteiro no Museu Inhotim, ainda iremos também para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Essa viagem está confirmadíssima, e a ótima notícia é que nesse WhatsApp vocês terão informações sobre todas as nossas viagens, além de Inhotim e Ouro Preto, iremos para Foz do Iguaçu, vai ter viagem para Curitiba, vai ter a primeira viagem para Olambra também, junto com Jaguarione Pedreira, teremos a nossa primeira viagem para Caldas Novas também, então sim, nós teremos muitas opções de viagens, com cursos ou sem cursos para você poder passear pelo Brasil e pelo mundo. Está aí o nosso número do WhatsApp, vocês que já conversam com a Nidia, com a Marta, com o Araújo, Eduardo e a Fernanda, já entre em contato com ele e garanta a sua viagem. É um presente de Natal que todo mundo está pedindo, eu quero viajar com o Doutor, eu quero viajar com o Ateliê. Entre em contato com a nossa equipe e garanta a viagem da sua vida. Eu vou rapidamente mostrar os produtos da Westpress e depois eu já passo o contato do nosso querido Sérgio. A Westpress tem uma linha completa também de materiais para você que gosta de patchwork, para você que gosta de costura criativa e o destaque será o ferrinho. Esse ferrinho é o sonho de consumo para você que trabalha com artesanato. E onde que eu encontro, Doutor? Eu encontro no site parceiro que é o site da CanStar. Quando você acessar o site da CanStar, você vai conferir uma grande variedade de materiais que a nossa querida Westpress tem para você que ama trabalhar com costura. Esse é o ferrinho que agora tem novas cores, para você que procura por base de corte, régua, cortadores. São inúmeros os materiais que você irá encontrar lá no site canstar.com.br. Não esqueça de colocar o seu cupom lá que é Ateliê na TV. São os produtos da Westpress que vocês também encontram nas lojas de todo o Brasil. Vem lançamento, vem novidade. Fique atento sempre tanto no site da CanStar como também no site da Westpress. Vocês estão vendo um pouco dessa grande variedade de materiais de artesanato. Mandar um beijo para a turma da Westpress, o pessoal da CanStar sempre acompanhando e prestigiando também ao nosso programa. Vamos colocar o Instagram do Sérgio. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho enquanto a gente observa as inúmeras lindas peças que você notou. Eu sou artesão, arte-educador, eu dou aulas em Santa Bárbara e na região, algumas lojas e eu trabalho com isso já tem quase uns 30 anos, assim, profissionalmente desde 2014, mas fazendo sempre muita arte. Quero aproveitar e pedir para o pessoal conhecer as nossas páginas, a minha, no Instagram, ateliê, ateliê Sérgio Fronza. Tudo junto, né? Isso. E o da arte ponto, onde vocês podem conhecer todos os nossos materiais, materiais de qualidade que só vão acrescentar no seu trabalho. Ó, quero todo mundo pegando o celular agora e indo lá no ateliê Sérgio Fronza, indo prestigiar o trabalho dele, indo conhecer um pouco do trabalho dele, que fez questão de estar aqui. Acordou que hora lá em Santa Bárbara? Gente, eu acordei 20 para as 4 da manhã. 20 para as 4. Então, o mínimo que a gente tem é ir seguir ele, prestigiar o trabalho dos nossos incansáveis professores. É muito legal vocês que acompanham o nosso programa prestigiarem esses professores que se preocupam em trazer passo a passo e novidade. Então, é muito legal. Quem puder, ateliê Sérgio Fronza, tudo junto, lá no The Instagram. Vamos lá prestigiar o trabalho dele. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela enorme audiência. Eu venho falando muito, você avisa uma ou duas amigas que nós estamos aqui na Rede Brasil de televisão, que muita gente ainda não sabe. E aí, a cada dia que você vai avisando uma ou duas amigas, a gente vai dobrando a nossa audiência. Então, liga para uma amiga, fala qual é o canal da cidade, fala que tem artesanato todos os dias, porque o nosso grande objetivo é levar um pouquinho de artesanato e alegria para todos vocês. Você já sabe, né? O dia só começa depois do ateliê. Então, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira maravilhosa e a gente volta amanhã às nove e quinze. Parabéns para o nosso querido Caio! Um beijo para você, Caio! Aproveite seu aniversário! Tchau, pessoal! Até amanhã! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho